Música Olá internauta, você que está conectado na TV UI Agora eu estou aqui na área interna do világio Porque amanhã acontece o primeiro rock e bebê E do lado de fora vão ser dois ambientes Do lado de fora o pessoal já está preparando os detalhes Montagem de palco, de som E aqui ó, como vocês podem ver Já tem uma área montada, um audizinho Um pub feito pela Patrícia Com todo carinho, com todo amor Para você papai, para você mamãe E lembrando também que a gente vai ter uma área especial para criançada E claro que você não vai poder ficar de fora, né? A partir de duas horas da tarde A gente vai ter o rock e bebê aqui no világio Os ingressos já podem ser adquiridos Na Corovestre e também na Tasmania E quem vai bater um papo com a gente hoje É o Marco Antônio Lari Ele que vai trazer os detalhes para a gente Que já está quase tudo preparado E ele chegou aqui agora Marco, fala para a gente os detalhes agora É só realmente acertar aqueles mínimos detalhes É, os mínimos detalhes Que é o que faz uma diferença, né? Mas agora nós estamos no detalhe final Você lembra, a casa está muito bonita Você pode ver aí, né? O povo lá de Tocantins O povo lá da Ligação Está muito bonito Estão esperando todo mundo Um evento bem familiar mesmo Venha para o rock e bebê São duas áreas, né? A gente está aqui na área interna Já tem um palco montado E lá fora também vocês estão acertando os últimos detalhes O que você fala das atrações Tanto aqui dentro quanto lá fora? Isso, aqui dentro Lá fora nós vamos começar Às duas horas da tarde Com o Isaac Sanches De Tocantins Fazendo um voz violão com rock e pop Muito top Tá? Depois entra o Otta Band E os irmãos Lisboas, né? Fazendo um rock and roll maravilhoso Depois, a partir de sete horas O Braulio Seis e meia O Braulio e os camaleões aqui dentro Encerrando o James King Com o super rock and roll E também foi pensado numa área para as crianças Então para os pais poderem trazer E ficar à vontade aqui Isso, essa área lateral aqui Nós vamos... É exclusivamente para crianças Vai ter pipoca, algodão doce A área com o pessoal da gelovita É... Pula-pula Vai ter... É... Vai ter os personagens Galinha pintadinha Mina e mica Então a criançada vai poder aproveitar Com certeza, com certeza Vai aproveitar mesmo Vai ficar muito bacana Queria que você falasse um pouco também Das bebidas, né? Que a gente estava acompanhando agora há pouco A gente já está chegando O barril de chope ali E também vai ter a parte gastronômica Pois é, papai Nós estamos aqui só com a turma boa aí, né? Estava chegando a luzinha aqui Do chope da Kombi, né? Vai ter a Arteria O... O Antuérpia, né? Vai ter muito chope bacana O pessoal do Quintal Burg O pessoal do Clube 208 E tem o pessoal da... Tilápia, né? Da Tilápia também Muito bom Vai ficar muito legal Ó, eu já vou contar para vocês Que o Clube 208 Está preparando aí Um cardápio especial para a criançada, tá? É um cardápio kit Com batata frita Nuggets E mini hot dog Criançada não vai poder ficar de fora Então papai e mamãe Pode preparar Que a criançada vai querer Muito a batata frita Muito, cara Eu achei bem bacana Que eles criaram um cardápio Exclusivo para a criançada Isso eu acho muito interessante, né? E já vamos trazendo As crianças já para a música, né? Para o rock and roll Aqui é do bem também Os pais podem ficar tranquilos Que além do cardápio para a criançada Também eles preparam um cardápio especial para vocês Com panqueca, charuto, pastel Bolinho de carne com farofa e vinagrete Filé mignon Aquela maçã de peito caprichada Também calabresa Rancambole de torresmo Salsicha paranaense Então, vocês estão esperando o quê? Corre para o Rock BB Amanhã, sabadão, dia 12 Vou pedir para o Marco Tano Reforçar o convite E também saber se vai vender convites aqui na porta Isso, vai vender sim Nós gostaríamos de frisar que é limitado, tá? Nós temos um limite A casa não podemos Inclusive encher muito Senão vai ficar até ruim, né? Está sendo vendido na Tasmania Na Coroveste E na Portaria também Vai vender na hora 20 reais Preço popular, hein? Amanhã, dia 12 A partir das 2 da tarde A partir das 14 horas estaremos aqui Até as 23 horas Então você que gosta de música Feriado, sábado Vem para cá com seu filho Traga toda a família Para participar desse primeiro Rock BB Aqui no Világio A partir das 14 horas Com a imagem de Gerson Pinheiro Gabriel Duarte Para a TVUI Três anos com você A Web TVUI está em todo lugar Siga-nos pelo Facebook Instagram Twitter Youtube E pelo site www.webtvy.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.